É engraçado que ali eu descubro o Nando também como um compositor diferenciado Porque tem espaço, né? Com o Cegos do Castelo, né? Que é uma coisa que tem... Que fica super adequado, né? Sim O Nando, assim, porque eu sou rei de biografia, né? Minha memória não é tão boa, vira Eu erro alguma coisa O Nando, em algum ponto, ele diz que ele não... Que muitas músicas dele não conseguiu entrar nos álbuns, né? E que ele foi lidando com essa frustração E que a Marisa começou a dar confiança de que aquele repertório dele era realmente bom Vocês viam aquelas músicas que foram ser sucesso depois? Claro, você sabe que, ó, acho assim, tudo tem dois lados, né? Ó, sem querer gerar nenhum desconforto Não, mas não é desconforto nenhum É, assim, de novo aquela história A visão do Nando, a visão dele, eu não vou questionar E... Mas, assim, eu acho que, assim, o Nando trabalhava muito Mas não focado na banda, entendeu? Então, por exemplo, eu sempre trabalhei muito focado na banda E isso significa você se adequar ao que a banda quer em tal momento Ter sensibilidade pra isso e saber... A banda é um organismo a parte, né? Isso toma tempo, isso frustra Você faz coisas que você achou que não era Você fala, puta, não tá dando certo Você tenta outras coisas, você tá focado ali O Nando, nessa hora, ele começou a focar em outras coisas também, né? Então, vamos esquecer Eu lembro que eu já dizia isso pra ele Falei, caramba, você tá fazendo um monte de música pra Marisa Ela tá gravando suas músicas Você não tá... Você não chega em casa e fala Puta, eu vou fazer outra coisa aqui pros Titãs Porque essa não deu certo Vou arrumar essa pra ver se... Você não tá dedicando teu tempo... O lado carpinteiro mesmo É, você tá fazendo suas coisas Também faço Eu, por exemplo, faço essas bossas novas Desde que me entendo por mim Eu nunca cheguei pros Titãs Olha, minha bossa nova Não vamos fazer uma bossa nova? Sei que não tem vez Eu acho que todo mundo que ficou E foi ficando na banda Lidou com isso e foi se frustrando E eu acho que o Nando investiu nisso Com certeza Ele foi... Investiu e fez muito bem Porque ele foi... Pô, ele é gravado pelas duas maiores cantoras Da história recente da música popular brasileira Ele fez o repertório delas Uma boa parte, né? Sim, ele é responsável por um momento importante da Marisa Antes de tribalistas, Cássia, logo depois E você acha que isso não exigiu tempo e dedicação e entrega? Então tem o outro lado também de não ter aquele parceiro ali O outro lado não ter tido tanta resposta Me parece natural De onde você põe tua energia Então eu vejo mais ou menos assim Não acho que tenha sido... Como é que se fala isso? Má vontade, prevenção Ou problema pessoal Acho que não foi isso Foi uma questão de energia, de dedicação É a minha leitura Óbvio, talvez se eu perguntar isso pro Branco Ele vai ter uma outra leitura Sim, eu não sei Mas eu vejo mais por aí Não, a gente que é fã vai ficando... Nesse momento eu já trabalhava com música Isso vai ficando triste Porque é um grupo de seres humanos Que juntos fazem algo brilhante Eu acho até inacreditável Que vai saindo gente E a banda continua sendo boa Isso é muito louco, né? Quantas bandas saem cinco e existe a banda ainda? Sai três, quatro? Porque eu acho que é aquilo O que era nosso defeito, né? No começo Que era... Muita gente compor e cantar Que era... Você falava que bagunça Acabou sendo um trunfo Porque... Em geral você tem as bandas É um cara que compõe e canta E o resto é instrumentista Ali todo mundo é meio criador, né? Todo mundo é meio protagonista, né? É, então assim A gente tinha essa... Não, eu acho que a banda não sente A saída do Arnaldo Eu lembro eu como fã, né? Porque em algum momento Eu virei indústria também Como fã Você fala Pô, saiu o Arnaldo E a banda se reinventa E vai pro topo de novo, né? Não só se reinventa Como vive ápices de trajetória Porque depois sai mais gente Em algum ponto Vocês estão com... É preciso saber viver Que é outro sucesso É, mesmo o Epitáfio Já é um negócio absurdo, né? Hoje em dia Virou o nosso maior hit popular É uma coisa que... No show é o maior hit No show é o que mais... Mas no show é nas plataformas digitais É uma música que... Sei lá, eu já vi o Luan Santana cantar Gal Costa cantou Jorge Versilo O cara do Chute Se Ponta Pé Enfim, fez um crossover absurdo É uma a mais do nosso repertório, né? Mas eu quero dizer que A gente ainda Tem o que oferecer, né?